O presidente da república disse que se vetasse o fundão eleitoral, esta vergonha brasileira, 2 bilhões de reais, dinheiro tirado da saúde, da segurança, da educação, pra político fazer campanha. Se Bolsonaro vetasse isso, se ele fosse contra isso, ele sofreria um impeachment. Foi o que ele disse. Isto não é verdade. Pode perguntar pra qualquer estudante de direito do primeiro ano. É prerrogativa constitucional do presidente da república vetar. Ele pode vetar sim essa vergonha. Não só pode, como deve. O artigo 66 diz o seguinte. Se o presidente da república considerar o projeto notodo ou em parte inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetaloar total ou parcialmente. Parece até o Temer. Vetaloarei. Aí a galera começa a ginástica mental. Não, ele não pode vetar uma lei existente. Só que essa lei ainda não existe. É por isso que está indo pra sanção presidencial. E outra, a lei orçamentária anual, ela não foi sancionada. Pode vetar sim. O próprio Bolsonaro, em 2019, vetou dois trechos da LOA, né? Lei orçamentária anual. Então, olha, e Bolsonaro está indicando de que não vai vetar, que esse fundão de dois bilhões vai passar contrariando tudo aquilo que ele disse, não só durante a campanha, mas tudo aquilo que ele dizia. Que está mudando aqui não sou eu não, meu amigo, tá? Que está mudando não sou eu não. Eu estou gravando esse vídeo aqui pra vocês no dia 4 do 1, tá bom? E tudo indica que Bolsonaro vai sancionar, ou seja, esta lei vai passar. Essa é uma lei cruel, é uma lei terrível, que tira recursos da educação, da saúde, da segurança pra político safado fazer campanha. Você que já foi em um pronto-socorro, você que já precisou usar o SUS, você que já ficou numa fila de hospital, você sabe o quão terrível é isso. Você que sai nas ruas e não tem segurança nenhuma, a educação é um lixo, isso é terrível. Pra você ter uma ideia, o orçamento total pra saneamento básico, aprovado em 2018, 2019 e 2020, juntos, todo o orçamento desses três anos, 2020 vai chegar agora, não dá 1,5 bilhão de reais. Os caras aprovaram 2 bilhões pra uma lei sacana dessas, pra político fazer campanha. E saneamento básico, é gente morrendo, é criança morrendo, não tem esgoto, não tem nada, é mortalidade infantil aumentando. Pra isso daqui não tem dinheiro. Isso é realmente uma coisa lamentável. E aí a galera vai dizer, não, mas isso não é culpa do presidente da república, isso é culpa desse congresso maldito, culpem o congresso, por que você não cobra o congresso? Como não? Pode pegar aqui quase todos os vídeos meus. Quem lidera o governo no congresso, são os capachos de Renan Calheiros, senhor Eduardo Gomes e o senhor Fernando Bezerra, que foi inclusive alvo da operação Lava Jato esses dias, acusado de receber 5,5 milhões em propina durante o governo Dilma. São esses camaradas que Bolsonaro escolheu para ser líder do governo na Câmara, no Congresso, no Senado. São esses dois caras. Eles costuraram este acordo de 2 bilhões de reais para fundão eleitoral. E outra coisa, o governo orientou a votar sim, favorável ao fundão eleitoral. Enxergue com seus próprios olhos. Como eu já disse aqui, o congresso jogou um valor extremamente alto de 4 bilhões, mas o que eles esperavam mesmo era passar os 2 bilhões com a sanção do presidente da república, sem problema nenhum de veto. Isto foi acordado pelos líderes do governo. E é uma vergonha. Nós termos que pagar 2 bilhões de reais para fundão eleitoral, é realmente uma vergonha. Deveria-se fazer todo tipo de pressão possível e imaginável para que esse valor não fosse dessa forma de maneira nenhuma, mobilizar a população. Bolsonaro tem feito aquilo que jamais poderia fazer. Ele tem se cercado de puxa-sacos e se recusa a ouvir qualquer crítica honesta. Vejam só. Olha, para mim, fraco é quem sanciona uma emenda do Freixo, do grupo de trabalho do Freixo, do juiz de garantias, que vai transformar o Brasil em um caos se passar, se espera, se tem uma esperança de que caia através de uma ação direta de inconstitucionalidade. Mas Toffoli já está a todo vapor para fazer esse juiz de garantia passar. Fraco é quem não peita o Congresso Nacional e deixa passar um fundão eleitoral vergonhoso de 2 bilhões de reais, enquanto o orçamento do saneamento básico é de 1,5 bilhões. Fraco é quem coloca os amigos de Dias Toffoli nos cargos mais importantes da República, que é a PGR e a AGU, inclusive um cara que deu festa por José Dirceu e outro que escreveu um livro em homenagem a Dias Toffoli. E fraco é quem coloca os capachos de Renan Calheiro, o senhor Eduardo Gomes e Fernando Bezerra para liderar o governo no Congresso e no Senado. Isso, para mim, é fraqueza. Não fui eu que mudei, não. Quem mudou é quem agora posa de Rainha Elizabeth para o Centrão e para os amigos de Dias Toffoli. E aí Tchau E aí E aí E aí E aí